Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, sim, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, 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 tudo o que você precisa saber sobre manutenção das 4x4 deste nosso Brasil varonil, e para começar com aquele gás! Toyota Hilux Descarbonização, ele mesmo, o cantor, o cantor Flash Negg Moçada, ele estava cantando aqui agora, Chorando Se Foi, como é que era o Flash Negg? Chorando Se Foi, olha aí, aí moçada, aqui ó, Descarbonização, daqui a pouco vamos ver essa tubagem, como é que tá aí, olha quem que apareceu no vídeo, fala aí Mig, como é que tá as coisas? Tá tudo bem, tô funcionando... Você comprou um tênis? Como é que foi a história aí? O pessoal quer ver o seu tênis, que tênis bonito hein? É o tênis de combate? Você falou que vai fazer esportes? Não, é caminhar lá na rua com bola, aí eu posso ir na rua com o seu tênis Ah, entendi, caminhar na rua com bola né? É Muito bem, fala assim, se inscreve no canal Se inscreve no canal e ative o sininho, dá um like, dá um like no vídeo do Dedé Aí moçada, falou sozinho, a cara é de neg Aí moçada, já aprendeu ó, tá vendo? Já aprendeu ele aí ó Moçada, então é isso aí, Descarbonização, hoje moçada, hoje, eu nunca falei né? Vamos gravar mais um Passando o Dia da Águia, é isso aí moçada Começando com essa Hilux aqui, começando muito bem com essa Hilux, certo? Olha o que nós temos aqui, a Garbosa do Spitzera Garbosa não, Garbosa Só tem uma O modelo Garboso De frente aqui, olha o que eu vejo Ele mesmo Mecinha, o que foi meu filho? Tudo firme aí? Tem data Garbosa Tá certo Ô mecinha, como é que foi aqui? Limpeza do tanque, é isso? Limpeza do tanque Sujo Sujo Sujinho tem aqui, tem uma lancheirada nele aí Moçada Represa, não tanque Isso aqui é uma represa moçada Olha mecinha, já tá encaixando O muso velho já tá encaixando o tanque Olha o tamanho desse tanque Ele começa aqui Dá uma olhada moçada Acompanhe Acompanhe Olha o tamanho deste tanque Continua 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 Até aqui, ó Até do lado do câmbio Olha só moçada O tanque vai daqui Até lá É, para gerar o full de tanque é o bicho, hein? Essa Hilux aqui, moçada É uma revisão mais que brutal Ela tem o vídeo dela Certo? Ela tem o vídeo dela Aqui, como eu estava falando O modelo garboso Do Spitzera Já começamos o serviço, moçada Aí ele O samurai Filho de dona Salete Ele tá lá na sala Na sala de Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Aqui, moçada Na sala de justiça Aqui, ó Aqui o pau canta E o filho chora Mas não vê Essa bancada aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha só Olha como é que tá frouxa Ó Por que, moçada? Meu Deus do céu, milionário Porque essa bancada aqui O pau canta, meu amigo Aqui o pau canta Pancada Pancadão mesmo Olha o milionário, moçada Meticulosidade dele Montando o cubo Olha que beleza, moçada É muito top, né moçada? Então, moçada Essa Hilux aqui Tem o vídeo dela Pra gerar o full limpeza de tanque Filtro de combustível novo Top Gang E aqui nós temos um HR Lembra dessa HR aqui? Ela fez um vídeo Conosso Trocando com a redentada Esse vídeo Que tá fazendo Esse vídeo aqui, ó Então Estourou A bomba do hidráulico, moçada Estourou a bomba do hidráulico dela Estourou bem aqui, ó Estourou Bem no eixo aqui Fizemos um bloco do hidráulico novo Pra trocar Trocar óleo e filtro dela Beleza, moçada? Ô, moçada Essa Hilux Essa 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 S10 aqui, moçada Do S10 aqui Do motor Olha que coisa Veio o motor pra trocar Olha aí, chegou, moçada Só que chegou o motor de 200 cavalos E esse dela é de 180 200 cavalos com câmbio automático 180 com câmbio manual Tem um vídeo mostrando essas diferenças, beleza? Esse vídeo vai aparecer no canto da tela aí, ó O canto da tela aí, tá vendo? Esse vídeo aí A bandeirantes, moçada Também o chassi O chassi Chegou o chassi da bandeirantes Mas a bandeirantes tem o vídeo próprio Certo? E aqui Nós temos uma sal virado, moçada Uma sal virado Uma sal virado Fazendo suspensão Lembra-se daquela Silveirado Que a bandeja quebrou ali Tava no canto ali Quer mostrar a bandeja quebrada? Pois é Moçada, você acredita que aquela caminhonete Fez a suspensão aquele dia E olha esse pivô aqui Consegue ver a folga na tela aí? Ó, tá folgado o pivô Folgado o braço Folgado o terminal Impressionante Mas as pinças de freio MG Freio Que nós colocamos Estão muito bem Obrigado, moçada Que beleza, né? Olha aí, moçada Teste de campo As pinças MG Freio Que nós instalamos Nessa silveirada aqui Estão Show de bola, moçada Olha só Pinça de freio Top, né, moçada? Folga no braço pitman Também Impressionante Fogou tudo Fogou generalizado E nessa Nessa silveirada Vai trocar até a embreagem Revisão brutal Beleza, moçada? Então vamos fazer um vídeo aqui Passando o dia na águia Com foco nessa Hilux Aqui que tá fazendo descarbonização Essa Hilux Tá com 201.870 Beleza? 201.870 Ela já limpou o tanque Já tá no lugar O tanque tá limpo Já tá no lugar E os filtros Os bicos Foram removidos Para Fazer teste Olha lá Frechnegg já tirou ali, ó Nasceu Jesus Jesus amado Olha isso aqui, gente Vamos falar sério, né, galera? Vamos falar sério Vamos combinar aqui Que isso aqui É só Hilux Pra andar assim, né, não? Andar firme E andar firmona Tô falando pra vocês Andando firmona Olha isso aqui Olha aí, moçada Olha aqui, moçada Nossa Olha o colesterol Olha a grossura Dessa sujeira Olha isso aqui Olha aqui Olha aqui Olha quanta Borra Jesus Cristo Nossa É muita borra, né? Olha 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 o que O que vai soltar Isso aqui, ó Olha 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 isso aqui Milionário Só um pouquinho Olha aí Olha isso aqui, gente Se não é Hilux Não anda Não adianta, não Eu vou falar pra vocês Viu, Dimas? Não fica com mimimi Não, hein, Dimas? Só anda desse jeito aqui Porque é Hilux Olha aqui, gente Olha isso aqui Será que isso aqui Não vira um metal nobre, não? Gente Olha aqui, moçada Olha Olha só Moçada do BDA Fazia tempo que eu não via Uma dessa aqui Olha os bifões que tá saindo de sujeira Bom Vai Isso aqui agora Vai ter que ficar de molho ali no óleo disso Pra soltar tudo isso aí, hein? Rapaz Qual que é o KM da caminhonete mesmo? Vamos ver aqui o KM dela Quero duzentos ou trezentos Duzentos e um mil Bom Eu não vou falar que tá com duzentos mil quilômetros aquilo ali não Mas Tá Bem queimado Beleza, moçada? Aqui os bicos foram removidos, né? Os bicos foram removidos Pra testar que tinha um travado E um mais ou menos Agora vamos fazer uma troca geral aqui, moçada Olha o filtro O tanque Já foi colocar um óleo diesel novo Enfim Protocolo o águia aqui Beleza, moçada? Então Vamos gravar hoje Vamos passar um dia na águia Esse é o seu diesel, Dantas? Esse aí? Esse é Aqui, moçada O diesel dele tá ali, ó Vou mostrar o diesel que tá ali Vamos lá ver Aqui, moçada Até que não tava tão sujo Tem aquela água suja ali, tá vendo? Tá vendo essa bolha aqui no meio aqui, ó Isso é água, ó Se bem que um diesel eletrônico desse Uma aguinha dessa aí Já Já Prejudica já Vocês tão vendo, ó Tem uma sujeira bem grande aqui Isso é água Essas bolhas aqui são tudo água Ali, ó No canto é água Não tava aquela sujeira Como a gente já pegou Mas esse diesel não tava bom, gente Esse diesel Infelizmente Porque essa bolha de água aqui, ó Em algum momento Um pouco dessa água Passou pro bico E essa água passando dentro do bico É Fatal Fatal É fatal Mais uma bolha de água aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tudo isso é água no fundo Porque a água é mais pesada, né? Ela sempre fica no fundo Óleo fica em cima A água fica Fica embaixo E ali, ó Tem um pouco de água Um pouco de sujeira Então, talvez foi daqui Que estragou o bico Certo? Foi aqui que essa água Pode ter estragado o bico Aí eu falei pro Dantas Falei, Dantas Seguinte Vamos limpar o tanque E descarbonizar Porque tá na hora, cara Tá na hora Ainda bem que ele falou Não pode fazer Olha isso aqui, gente Passou da hora Mas vamos Deixa o Flashneck testar Testar a Fazer os testes dele Vai limpar aqui E vamos ver certinho Olha aí, gente Nossa Como bem diz o Dantas Passou da hora É, moçada do B10 Que eu digo pra vocês Descarbonização Façam 80 mil Pode fazer Ah, tirei o meu Tava limpo Glória a Deus por isso Tirou o tava limpo Ótimo Limpa Tira a sujeirinha Que acumulou E põe de volta Não espera estragar não, gente Não espera estragar não Beleza? Como eu tava falando pra vocês Antes de eu interromper Vou mostrar o óleo diesel Eu vou Esse aqui será um vídeo Passando o dia na águia Beleza? Como eu falei pra vocês Que quer gravar um por mês No último Que eu fiz O de maio Esse aqui é o de junho Então eu tô gravando aqui Vamos dessa geralzona Porque os serviços começaram Eu não acompanhei nenhum no começo Correria Ainda estou sem secretário Passou algumas meninas Fiz alguns testes Não deu certo Enfim Vou trabalhando Eu e os meninos Vamos dando nossos pulos aqui Beleza? Então Mais um passando o dia na águia Combinado? Antes de eu encerrar aqui Pra mostrar pra vocês Ali o antes e depois Daquela tobagem Agora já são 15 para as 4 Olha aí, maçada Olha aí Na hora do que o pessoal Falou que na última vez Não teve o café Olha o café aí Meu Deus do céu Meu filho Esse pãozão aí Meu filho Não, é outro pão É um outro pão Isso é manteiga ou manuese? Manteiga Manteiga Tá gostoso? Sim Eu acho que você vai roubar a cena Quando o pessoal ver você com esse pãozão aí Tu não vai falar desse pãozão Aquela é a sua mochila? Aquela mochila ali? É, não foi pra escola Segura pra não cair o pão Aí, maçada Miguel no café É, Bertão O China O Fast Neg E a Nude 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 Aqui o Miguel Fala, Miguel Beleza? Você vai comer tudo do pão mesmo Tá gostoso esse pão mesmo, hein? Aí, moçada A hora do café, beleza? Todo mundo aí Olha o dentinho nosso amigo também aí Fala aí, dentinho, beleza? Moçada Então vamos lá agora Pra vocês acompanharem aqui O antes e o depois Dessa peça Certo? Esse aqui é o antes agora Da descarbonização Tá dessa maneira aí Vocês acompanharam aí, ó Olha lá dentro Deixa eu focar lá dentro Então olha lá Olha a grossura desse colesterol Na parede aí Olha o que que saiu aqui Eu com uma mão só Puxando assim Vocês viram aí, ó Olha só o que que saiu Certo? Esse que é o antes Daqui a pouco Vocês conferem o depois Quando essa peça Eu vou voltar pro carro, beleza? Então dá uma olhada bem aí E depois a gente mostra Após o protocolo Águia De descarbonização Beleza, moçada? Peça descarbonizada Peça descarbonizada Olha aí, moçada No detalhe Olha como é que tava Lembra como é que tava, né? Olha como ficou agora Olha aí O que é isso, hein? Olha lá no fundo Lembra? Tava que grosso Moçada, vai dar até um Upgrade nessa caminhonete, hein? Ela vai dar até uma Ela vai dar até uma Levantada Olha aqui mais algumas Peças da descarbonização Tá vendo? Caninho de bico sendo lavado Tubo de GR sendo lavado Aqui tá a primeira peça Que é aquela que eu falei pra vocês Que fazer o antes e o depois, né? Olha aí Aí todo componente ali Que precisa ser trocado Será descarbonizado Beleza? Olha aí, moçada Olha aí, moçada Que coisa, né? Então, moçada Façam essa carbonização Essa descarbonização Você tem que fazer ela Eu aconselho com 80 mil E repito Não precisa chegar nesse ponto Que chegou essa Tava rodando, tava Mas não precisa Com 80 mil Você manda fazer Ah, né? Tira a minha tava limpo Glória a Deus Ainda bem que tava limpo É igual um filtro Você não troca um filtro Porque tá sujo Você troca o filtro pela quilometragem Entendeu? Você não vai esperar um filtro Principalmente combustível Pra sujar Pra trocar Então Descarbonização 80 mil Beleza, moçada? Show de bola, né? Moçada Olha só Fica parecendo um novo, né? Que beleza, hein? Que beleza É isso aí, moçada Lembra que eu tirei Rapano aqui da parede? Olha lá Que é isso, hein? Show de bola E vou resumir Com duas palavras Parabéns Dando prosseguimento Dando prosseguimento no vídeo Passando o dia na águia Temos essa revisão De suspensão aqui Mais embreagem Mais um monte de coisa Nessa silveirada Certo? Muito bem Vocês lembram Que eu mostrei pra vocês O... No pivô De baixo Não é isso? Você lembra? Uma folga nem tão acentuada Assim, não é mesmo? Mas olha aqui, moçada Na hora de tirar o pivô O pivô escapou Olha, quebrou o pivô É por isso, moçada Que essa camionete Tem histórico de escapar Pivô inferior, tá? Olha aí Na minha mão aqui Que temos aqui O pivô escapou, ó Portanto Você lembra Que no outro serviço Na bandeja do outro lado Quebrou a bandeja Aqui, ó O pivô escapou Quebrou a bandeja Então, moçada Esse histórico da D20 Silverado De pivô inferior É de domínio público Todo mundo sabe Que essa camionete tem problema Então não brinca Com o pivô inferior Dessas camionetes, viu moçada? Não brinca D20, D10, Silverado Tem que ser trocado De forma preventiva, beleza? Olha o capricho aí, moçada O muso Olha aí Ganchinho na pinça Que beleza, né moçada? Show de bola, né? É o serviço Top Gun A descarbonização Iniciou a montagem Olha aí Que serviço bonito, moçada Olha como a peça fica, moçada E cheirizada Show, né? Olha aí, moçada Lembra Aquela gordureira Que estava aí dentro? Estava preto Uma parede grossa de borra Tudo removido, moçada Tudo removido Os bicos A gente mandou lá no Josimar Certo? Ele já apareceu aí Naquele vídeo do Da bomba da Hilux Lembra? Esse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui Ensinando como colocar A bomba semieletrônica Ou melhor Trocando a semieletrônica Por bomba mecânica Pois é Ele é o nosso bombista oficial Mandei lá Ele já fez orçamento Já passei por Dantos Falei, ó Vocês podem negociar aí Entre vocês aí E já negociaram, beleza? Moçada Esse reparo de bico aqui Eu vou ver com Dantos Se pode falar valores, tá? Se ele falar que pode Eu falo Se ele falar que não pode Eu não falo Eu sou um rapaz bem mandado Beleza? Então Empesa do tanque Já foi feita Descarbonização Óleo e filtro Vai ser feito também E aí a gente continua Passando um dia na águia Combinado? É isso aí A dupla Samurai E muso Aí, ó Moçada Óleo Repsol Instalou a bomba, Messias? Instalou Instaladinho Ó, Moçada Bomba nova Bomba do trálogo nova Reservatório Lá vou, Messias? Lá vou Com a suspensão toda desmontada A parte de freio Tá desmontado Câmbio removido Ó o câmbio dela aqui, ó Câmbio da Câmbio da Da Silveirado Silveirado Câmbio da Silveirado removido Cubos desmontados Vai ser Vai ter que trocar esses cubos, moçada Beleza? Aqui Nada da descarbonização Tá esperando chegar os bicos Certo? Tá esperando chegar a parte de bico dela A do Spitzera É Revitalização Obviamente tem seu próprio vídeo E aqui um francês, moçada Ha, ha, ha Olha aí O francês fazendo orçamento Mas vocês não gostam de carro francês, né? Eu ponho o vídeo de francês e vocês não gostam Mas beleza Tá aí fazendo orçamento, beleza? Passe um dia na Águia ali Tá o milionário agarrado na orelha dessa revisão Que também tem seu próprio vídeo O portão tá fechado Que eu tô pintando 4x4 lá atrás Naquele canto ali Lembra que eu falei que ia pintar? Então Quando tiver pintado eu vou lá mostrar pra vocês, beleza? É isso aí Toyota Hilux 2019 Moçada, vamos falar a verdade Essa frente é estupidamente linda, não é não? Olha que coisa Top, moçada Olha aí Não é pra que é Hilux não Quando é bonito eu falo Vocês viram que eu gavei a Triton nova, né Dimas? A Triton daquela frente ali, ó Ela ao vivo é coisa de cinema Moçada, vou mostrar esse caminete aqui Que ela é em 2019 Está com 50 mil quilômetros, certo? 50 mil km Está trocando a partilha pela segunda vez Olha só A partilha que rodou até o famoso limite da tolerância Olha aí Aí fez o barulho tradicional da chapinha, né? Vendo essa chapinha aqui, ó Então essa chapinha aqui pegou lá no disco e fez o barulho, ó Olha aí A chapinha e o nível O nível da fibra Trocou na hora, moçada Na hora que tinha que ser trocado, ó Passeia nova no lugar Caminete confirmou pra ser de 2019 Com 50 mil km, olha lá Deixa eu mostrar aqui Olha aí 50 mil e 574 Black Inside Essas Hilux Black Inside é coisa linda, hein? Então, moçada Segunda troca de partilha aqui na Águia, certo? Então, completando aí esse dia Esse vídeo passando o dia na Águia Olha que beleza aí, moçada Railux 2019 SRX Essa aqui é aquele modelo De 50º aniversário Olha aqui Aqui, ó SRX 50º aniversário Essa caminhonete aqui, moçada Nota o que eu tô falando Vai ficar cara no futuro, hein? Vocês vão ver Que ela é mais completa que as outras, né? Tem alguns balangandãs Mas enfim Tá aí, olha lá, moçada Passando um dia na Águia Railux trocando pastilha É isso aí Descarbonização terminada Bicos revisados no lugar Esses bicos foram revisados, viu moçada? Foram revisados Ou seja, não são novos Foram revisados Já deu partida na caminhonete Já tá Show de bola Já tinha sido trocado o filtrinho da turbina Da outra vez que ele esteve aqui Então, moçada 100% Deixa eu ver se a chave tá aqui Eu mesmo vou dar partida nele É, mas se eu der partida Não dá pra acelerar, né? Olha lá 201.836 quilômetros 200 mil quilômetros a caminhonete Aproveitando aqui, ó Dois tanques de guerra Uma escavadeira Caterpila E a Garbosa Descarbonização pronta Vamos escutar melodia, moçada Os bicos foram recuperados, tá? Esse bico de 2011 pra baixo Dá pra recuperar Trocar o elemento Nesse caso aqui foi trocado as ponteiras, beleza? Descarbonização vocês acompanharam? Tá feita Bico montado Serviço Top Gun Tô falando Top Gun Só pra irritar o Henriquinho O Henriquinho falou que Não pode distrair ele Falando muito Top Gun no vídeo Vamos lá, moçada Agora escuta a melodia Vai lá, milionário É muita melodia É muita melodia Muito bem, moçada Então essa descarbonização Limpeza do tanque Troca e reparação do beat Tá pronta Beleza? Vamos continuar passando o dia na Águia Agora Com a revisão brutal Dessa Dessa Silverada aqui Beleza? Daqui a pouco nós continuamos Passando um dia na Águia Uma Toyota Hilux Fazendo troca de óleo de câmbio automático Não poderia ter Passar o dia na Águia Seu troca de óleo de câmbio automático Só que essa troca Que tá pronta Já, viu, moçada Peguei Só mostrando aqui Protocolo Águia já foi executado Cárter pintado Parafuso limpo Tá ali a nossa máquina E vamos tirar as bandejas fora Numa live Eu falei Numa live Eu falei De uma dica Pra um inscrito Pra ele marcar A bandeja A roela da bandeja Aqui Pra ficar mais fácil Com a alinhadora Certo? Então, moçada Dá uma olhada aqui, ó Tá vendo esse pontinho aqui Que foi feito? Então, esse pontinho Tá alinhado Com essa marca Central aqui Tá vendo? Então, já tá marcado Aqui e aqui Marcado aqui e aqui E aí a gente faz Essa marcação, entendeu? Até que se Essa marca central aqui E marca no chansis Beleza? Pra ficar mais fácil O alinhamento Combinado, moçada? Vai lá, mujo Mostra lá E quem é melhor Pra fazer uma marcação Dessa do que Ele mesmo Ele mesmo Olha lá Alinhado Beleza, moçada? Essa é a dica Pra trocar Bucha de bandeja Falou Silverado Fazendo suspensão E freio Olha só Essa camionete aqui Essa é do cupim de ferro Né, moçada? Vamos falar a verdade Terminal tá com folga Pivô, vocês viram com folga Amortecedor estourado Sem ação E não tem E poucos quilômetros Depois com efeito, viu? Poucos quilômetros Então tá aqui a gente fazendo A revisão dela Novamente Dando um talento aqui O câmbio dela Como falei pra vocês Foi removido Vamos mexer na embreagem Na cúpula do câmbio Tá bem folgada Cardan Cardan Acabou de chegar Da cardanzira Certo? Então é isso aí, moçada Passando o dia na Águia Hilux aqui Fazendo revisão S10 Esperando o motor S10 Fazendo revisão A do Spitzer Revitalização A garbosa verde Agora Veio mexendo o tanque Então aqui tava furado Furou o tanque Agora já resolveu Renaultzinho Que vocês nem gostam De carro com gasolina Né? Esse canal Ninguém gosta de carro Com gasolina Que impressionante Então é isso, moçada Passando o dia na Águia Beleza? Tritão ali, ó Vamos ver o óleo Do câmbio dela Se for o toque de óleo De câmbio Fazer um vídeo dela Beleza? Então é isso aí Vamos passar o dia na Águia Aí, moçada Passando o dia na Águia Olha só Quem está aqui Solitário Na sala de espera Ele mesmo Messia O cavaleiro do solitário Ô, muso Explica, pessoal Ficou bom, moçada O assinóx aí Na bancada? Ficou ótimo, ó Muito bom mesmo, ó Se quiser fazer aí Na bancada De vocês aí, ó Vai fazer Ficou provado Ó, moçada Teve Zé Frisinho Reclamando da oficina E da bancada Beleza Moçada A assinóx nessa aqui A assinóx ali As bancadas A sala de montagem aqui Digamos A sala de justiça A sala de justiça É uma sala de desmontagem E aqui é a sala de montagem Então olha lá O muso Dando aquele talento Graxa azul No cubo da Silverado, moçada Silverado está ali, ó Revisão zona brutal De suspensão dela Infelizmente, moçada Pouca quilometragem As pernas de suspensão Foi tudo para o espaço Beleza? Amortecedores O que está aguentando Firme aqui, ó A pinça Da MG Freios Mas deixa eu mostrar Para vocês aqui O tanto que é brutal O uso dessa Dessa Silverado aqui Olha isso aqui Quebrou o chassis Esse suporte aqui Da Silverado Você troca ele fora Esse suporte aqui, ó Certo? Mas aqui não quebrou o suporte Quebrou o chassis Olha lá Olha lá Pedaço vindo junto Está vendo? Quebrou o chassis Traseiro da Silverado Acredita nisso? Chassis na ponta Do Na ponta de fixação Aqui do almocedor Quebrou Moçada Aqui em Sinop O Fichor E a mãe não vê Aqui fica pau Quebra o bico Olha aí Suspensão tem que fazer Inteira Não teve jeito Certo? Fivô Terminais Agora A partilha A pinça MG Freios Está aguentando Olha aqui Beleza aí, ó Está aguentando firme Então olha aqui Laboratório De que prova de teste Da pinça MG Freios A suspensão Já fez de novo E a pinça Está firme Beleza? Então é isso aí Passe um dia na águia Encerrando com a revisão brutal Dessa Silverado D20 Revisão brutal Ou melhor Revisão de suspensão E aqui estamos com ele Moçada O amado das multidões E Não preciso dizer mais nada Somente este olhar De estudo Moçada Vamos lá então Vou mostrar pra vocês aqui O quebrado No chassis aqui Do suporte Do amortecedor Certo? Vamos precisar do muso Ajudando aqui Vou levantar o pescoço Hoje eu vou gravar Com O pedestal Vamos precisar aqui Do pedestal Vou dar um inclinado Aqui na mãozinha dele Apareceu alguém ali Olha quem apareceu ali No vídeo Sem querer querendo Olha lá Vamos lá Vou lá em cima Mexe aí mundo Deixa eu ver cadê ele Um momento Espera aí Deixa eu ver Mais ou menos Onde ele está Espera aí moçada Opa Opa Vamos lá Vai Mici Achei Olha aí Olha aí moçada Olha aqui Cenas inéditas Só um momento Deixa eu melhorar de novo O ângulo Espera aí Cenas inéditas Cenas inéditas Assim Vamos lá de novo Aí moçada Olha aí Olha aqui Olha só Aqui Ó Chassis quebrar Está vendo? Para um pouquinho Mici O ângulo O ângulo O ângulo Estão vendo aí Estes dois parafusos No meio da tela Essa peça superior Do dois parafusos É o suporte Amorcedor Que dá para trocar Certo? Muito bem Mas aqui O papai de baixo É o chassis Tem esse cravo aí A direita do vídeo Certo? A esquerda do vídeo Estão os dois parafusos Que seguram o suporte Do amortecedor E está quebrado O chassis Olha de novo Olha aí É o chassis Que está quebrado A aba Do amortecedor E afrouxou O cravo também Está vendo aqui Na travessa? Por baixo Olha lá O cravo frouxo Vai lá Olha lá Espera aí moçada Vamos para o outro lado Agora aqui Vai ver Deixa eu ver Espera aí Vai ver Olha aí O cravo está solto E quebrou o pedaço Do chassis lá Quebrou a ponta Do chassis Beleza moçada? Olha aí Que cenas incríveis Agora aqui Passando um dia na águia Top né Então é só A Deventon A Silveirado né Mexendo nela Trabalhando Câmbio removido Vamos trocar Cilindros Partindo embreagem Também E aí vocês vão acompanhar Agora Um close Top No No chassis quebrado lá Aí moçada Aí moçada do BDA Passando um dia na águia Olha aí Netão O que tem a ver esse pneu aí Netão Moçada Esses que eram os pneus Que eram da garbosa Já vendia para esse cliente Aqui ó Ele falou que estava interessado Nos pneus E veio e buscou E buscou mesmo Olha aí Esse pneu BF é lindo Né moçada Vamos colocar os quatro pneus Nela Olha o menino chinês Montando os pneus Aqui Filho de Dona Salete Tá montando os pneus Ali ó Tá tirando dele Colocar os pneus BF Camionetinha Vamos instalar o kit Altura também Na dianteira dela Beleza moçada Kit altura Essa Hilux Flex aqui Trocando a mangueirinha Do tanque Aquela mangueirinha Que sempre fura Da Flex moçada Sempre fura Essa mangueirinha Da Flex aí ó Vira e mexe Tá furando Então Nesse caso Você tá trocando Aqui da Hilux Moçada Pegou poeira Olha só Pegou uma poeira E perdeu a força Do carro Esse filtrinho aqui ó Deixa eu mostrar pra você Aqui Esse filtrinho aqui ó Tira e limpa ele ó Tira esse filtrinho aqui E limpa ele Vai aqui em cima Vai bem aqui ó P2008 Código Aí vamos trocar O filtro de ar também Trocar o filtro de turbina A mulher que pegou Muita poeira Esse final de semana Beleza moçada Passando um dia Na águia Tá aqui ele Flex snag Montando esse tanque Da Flex aí E aqui o músico No andamento Da D20 Da Silverado Montando agora Sapata de freio traseiro MG Freios Viu moçada Não se esqueçam MG Freios Olha lá Suspensão da dianteira Tá pronta Tá pronta Não é muso Dianteira pronta Não é tão caindo Dessa Silverado 375.388 375.388 Beleza 2001 O ano dela Então é isso aí moçada Passando um dia Na águia Auto Mecânica Que vem de junho Eu tinha que registrar aqui né Aqui é a minha net Que tá levando Os pneus da Garbosa Sai Lux Flags aí Olha como é que fica Top moçada Olha que interessante aqui Deixa eu me afastar Olha a presença do pneu BF Olha o pneu original né O pneu dela né Mas olha esse pneu BF É bonito né E nessa caminhonete Flex vai muito bem Show de bola Então moçada O pneu da Garbosa Já foi vendido Combinado Então é isso aí Passando um dia na águia Passando um dia na águia Olha aí O menino chinês Sei lá o kit altura moçada Lavou o amortecedor Esse menino chinês É capricho puro moçada Kit altura by águia Vamos instalar ele agora Nessa cabinete aí Beleza Instalando o kit altura Hilux Flex O nosso inscrito Comprou os pneus BF Que eram da Garbosa Instalou o kit altura moçada Dá uma olhada moçada Como que ficou o style Eu falo pra vocês Nessa Hilux aqui Vai muito bem esse pneu Sem falar que parece Que foi feito Hilux Modelo pitbull Olha que beleza Show né Vamos do outro lado ali Serviço pronto Kit altura E os pneus BF Kit altura by águia Como eu sempre falo Nessa altura aí Tá excelente Não força suspensão O Alex Suspendeu Ele vai baixar Aí moçada Que beleza hein Show de bola hein Olha lá Sensacional Então é isso aí moçada Penil da Garbosa Que era da Garbosa Recapitulando a medida 265 75 16 Então é isso aí agora hein Show Revisão Brutal da Silverado Como eu falei pra vocês Para encerrar Passando um dia na águia O vídeo da Silverado Olha que beleza De serviço Do muso Mestre Black Moçada Olha que bonito Que ficou Tudo organizado Tudo no seu devido lugar Tudo lavado Tudo limpinho Deixa eu vir lá pra cá Pra vocês verem o O câmbio aqui Moçada Olha só aqui O diferencial O diferencial não O cara Foi feita a revisão O câmbio foi removido Travessa lavada Os parafusos organizadinhos Tudo lavadinho Câmbio no lugar Esse vazamento que tinha no câmbio aqui Foi corrigido Trocou retentor Trocou aqui de embreagem Cilindros novos Ó garfo Ó a pontinha do garfo aí Ó garfo de embreagem novo Cilindro novo Cilindro novo Moçada Que serviço top gun Olha o detalhe Do detalhe aqui Olha aqui Olha só O Messias tampando o buraco Aqui no regulador Né Messias Muito bom Ele tirou aquele silicone Que tinha ali Regulou E colocou de novo E esse silicone Quem colocou Foi nós né Messias Para não entrar poeira Isso é moço Moçada A solda Que eu mostrei Para vocês aí A solda Já é outro departamento Tá Não é conosco Vai ter que levar No pessoal Que mexe com chassis E tira essa canceira De cima A solda Do suporte do amortecedor Beleza O cliente já tá sabendo A solda lá Ó O cliente já tá sabendo E vai levar Combinado Então essa solda Não é conosco A gente descobriu a solda Mas não é Aqui ó Também tem outro problema Aqui ó O arsoalho batendo Aqui ó Tá vendo Aí já Também não é conosco Moçada A gente vê o defeito Mas o cliente Que levar Para arrumar Olha a distância Entre o arsoalho E o suporte Dos coxins Tá vendo aqui Ó Tá vendo espaço aí ó Daquele lado ali ó Ó Montuado Então o cliente Tem que levar Num funileiro Beleza Se bem que eu tô olhando Aqui né Moçada Quebrou o suporte Aqui Isso que é verdade Ó o buracão aí ó Quebrou ó Aqui Quebrou aqui O suporte aqui ó Da cabine Vai lá Quebrou mesmo Vendo aqui ó Fundou isso aqui Para dentro Aquele lado ali Aí Aí tá o problema Do barulho Que ele reclamou Desse lado aqui A cabine tá em cima Do chassi Olha a cabine Pegando aí Tá isso Moçada Agora esse caminhete Vai pra outro departamento Olha a diferença aqui Distância do chassi Pra cabine aí ó E aqui pegando ó Tá isso Moçada Agora a caminhete Vai pra outro Vai pra outro Outra oficina agora Resolver esse problema De cabine De chassi De solda Isso aí Beleza Gostou aí Passando o dia na Águia Se gostou Quer ficar por dentro De tudo Da manutenção automotiva Dessas caminhonetes Caminhonetes usadas Em uso severo Onde você testa realmente A durabilidade De um veículo É aqui no Nortão do Mato Grosso E você fica por dentro De tudo isso Na Águia mecânica 4x4 Através do BDA 4x4 Que são os bastidores Da Águia 4x4 Beleza? Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? E depois que fizer tudo isso Você tem que ativar o sininho Quando você ativar o sininho Você vai receber nossos vídeos No seu celular E o mais importante Não custa nada E por fim Pra dar aquela força Compartilhe nas suas redes sociais Beleza? Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço